Levar informações e conhecimento sobre uma área que até então, em 2006, não era tão acessível. Foi assim que surgiu o Grupo de Estudos Astronômicos de Rio Claro. Astronomia era muito difícil, era um assunto voltado, sentido só para cientistas. E nós queríamos desmistificar esse ramo da ciência, esse ramo do conhecimento, que é muito importante para a humanidade. Inclusive, muitas coisas que nós usamos hoje no cotidiano surgiram em função da astronomia. Muitas coisas mesmo. Principalmente hoje, o próprio celular que está usado surge em função do desenvolvimento da astronomia. Entre os encontros para estudos dos integrantes, ao longo dos anos, observações públicas também foram realizadas, inclusive em escolas. De 2009 para cá, mais de 4 mil alunos receberam as informações e despertaram interesse sobre a astronomia. O trabalho do grupo foi retomado e deve atingir um grande público. A gente vê que o pessoal fica admirado, fica surpreso, né? E fica realmente, assim, gratificado em conhecer alguma coisa. Porque eles não têm local para esse conhecimento. Por exemplo, de ver uma lua de perto. Essa curiosidade toda também aparece quando se fala de um fenômeno, o eclipse lunar total, que vai ocorrer de domingo para segunda. Cálculos apontam que o período que a lua estará totalmente coberta será da meia-noite e meia até a 1h54. Eclipses como o deste final de semana ocorrem com uma certa frequência, mas nem sempre são visíveis em todas as regiões do país. Desta vez, a posição da lua de sangue, como é chamado o fenômeno, vai favorecer para que o público possa apreciar este espetáculo da natureza. Resta torcer para que o clima contribua. Pode ser visto com binóculo também, né? Fica bonito. Mas não necessariamente. É só olhar para o céu, ver a lua, que ela vai aparecer na sua plenitude, cheia, bonita, antes e depois vai obscurecendo, tá? E volta a ser normal.